Hello povo lindo desse YouTube! Hoje eu tô felizíssima porque a gente tem pra falar de base corretivo. Sério, se eu tenho uma coisa que eu amo testar, é base corretivo, gente. E Vizela lançou a base satin e o corretivo satin que veio pra fechar, não sei se fechar, não sei se eles vão parar por aí, mas veio pra completar a família de um pó que já existia, vou mostrar pra vocês, que é o pó satin, ó. Satin Powder, que é esse pozinho aqui de acabamento acetinado. Eu preciso falar isso pra vocês porque é uma coisa que eu reparo muito, sabe? Identidade visual, comunicação. A Vizela, por exemplo, ela lançou o pó, gente, há um tempão. Aí ela vai lançar uma base e um corretivo satin, o que ela fez? Ela simplesmente pegou a identidade visual pra unir tudo e deixar o consumidor mais feliz, mais fácil de você encontrar as coisas. Porque existem marcas que lançam os produtos, assim, em momentos diferentes e, cara, que bagunça de embalagem de identidade visual e você não sabe o que é o que e fica uma coisa louca. Então a Vizela é muito organizada, né? Virginiana, Vizela é organizada. São 12 tons de corretivo e 18 tons de base. Agora vamos falar da base, enquanto isso vocês vão vendo aí as cores na tela. A base, gente, ela tem 30 gramas, os tons vai do 1 ao 18. Ela tem acabamento acetinado e hidratante, não tem fragrância e é dermatologicamente testada. Ela tem Gatuline Radiance. O Gatuline, ele é... O nome já diz, né? Pra deixar você mais gata. É pra dar radiância pra pele. E isso daqui é uma fórmula que tá começando a ser usada agora. E, gente, vocês imaginam, sei lá, 5 anos atrás, quanto que a gente ia pagar numa base que tem tanta coisa boa pra pele? Que tem Gatuline, a rosa mosqueta, o ácido hialurônico e o biosacarídeo. Tudo isso pra dar hidratação e luminosidade pra pele por R$44,90, tá? E ainda se você for comprar com o meu cupom de 15%, você vai pagar mais barato. E o corretivo, que também é um corretivo de acabamento acetinado, ele tem aqui o pincel Big Flat. Eles dizem que facilita a aplicação e encaixa perfeitamente na área das olheiras. Tem rosa mosqueta, Gatuline, ácido hialurônico e biosacarídeo, que dá hidratação instantânea. Povo, olha só. A diferença, pra vocês terem noção, do tom 4 e do tom 5 é o fundo. Enquanto o tom 4 é um pouco mais rosado, o 5, ele é mais neutro e o 6 é mais amarelado. E a rosa mosqueta auxilia no tratamento das olheiras, que estamos terrivelmente cheias. Gente, eu sou a pessoa que, acho que a blogueira que vocês mais escutam falando que tá de TPM sou eu, né? Ai, gente, odeio tá de TPM, sabe por quê? Essa TPM desse mês tá me deixando emotiva. Eu tava assistindo ontem um documentário de macacos, de chimpanzé e orangotango e... Eu comecei a chorar. Falei, por que que o ser humano destrói a natureza? E comecei a chorar, e falei, os macacos são tão lindos. E eu fiquei emocionada. E ao mesmo tempo, quando eu tô de TPM, eu não durmo nada, cara, eu não durmo nada, Deus. A progesterona acaba comigo. Porque quando a gente tá de TPM, a progesterona aumenta. E aí, eu fico com uma insônia do cão, entendeu? Vou falar pra vocês de comparação de cores com os corretivos e bases anteriores. Que eu senti, gente, que nessa leva de corretivos e bases satin, a Visela deu uma clareada. Não é clareada, os primeiros tons, eles estão um pouco mais claros, tá? Mas é muito pouco. Aqui em cima, a gente tá vendo os novos corretivos. Cor 3, corretivo satin. Cor 2, corretivo satin. Aqui embaixo, cor 2 desse corretivo aqui, ó. E a cor 3 do corretivo antigo. Vocês conseguem ter noção? Não, é muito pouco, mas é mais claro. O 2 principalmente, tá? Então, nesse corretivo, o 3 fica perfeito em mim. Já no corretivo satin, a cor 4 fica perfeita em mim. É pouca diferença, mas que pra mim fez diferença. O suficiente pra eu mudar o tom do meu corretivo. Então, se você se basear e falar, ah, eu uso o 3, vai lá e compro o 3. Pode ser que fique mais claro pra você. Mas não é nada assim, eu diria um meio tonzinho, um pouco mais claro. Base, tá? Vamos comparar tanto o BB Cream quanto a primeira base da Vizela. Da base vegana pra base satin mudou muito pouco. Eu gostei mais dessa cartela de cores. Por exemplo, esse daqui é o tom 3, tá? Da base vegana, ó. 3 e 2. Eu tô comparando esses tons, gente, porque são os que eu tenho das bases corretivos antigos, que é o meu tom, tá bom? Mas, ó, base vegana, tom 3. Base satin, tom 3. O que que mudou dessa pra essa? Essa daqui, ela tá mais neutra. Você vê que essa daqui, ela é mais amarelada. Eu já gosto muito mais dessa cor aqui. Tom 2, eles tão muito parecidos. Deixa eu até ver. Eu senti que o tom 2 da base satin tá levemente mais assim, muito levemente mais rosado. Muito leve mesmo. Se você ficar reparando, você vai ver. Mas não é nada demais. É tipo assim, pessoalmente você consegue ver que esse aqui, ele tá puxando mais pra um neutro. Esse daqui tá muito levemente mais rosado. Mas os tons, ó, eles tão bem parecidos. Só o 3 que eu achei que mudou bastante. Ó, agora é pra vocês terem noção. No BB Cream da Visela, eu uso o tom 1.0. Agora, comparando com o BB Cream, que eu sou o tom 1.5, ele fica perfeito. Essa daqui é a cor do BB Cream. Base satin 2 e base satin 3, tá vendo? O 3 aqui vale a 1.5 pra mim, porque esse tom ficou bom pra mim e esse tom sim. Vamos começar a aplicação pra vocês verem. Vou aplicar o corretivo 4 antes da base, pra gente ver a cobertura. E gente, o aplicador que eu tô falando pra vocês é esse aplicador flat, que eu fiquei bem assim, impactada quando eu apliquei, porque ele encaixa muito bem. E assim, ele deposita bastante produto, tá? Ele é uma delícia, parece que tá fazendo uma massagem, parece que tá passando um creminho aqui embaixo. Vou espalhar com a esponjinha. E olha, gente, olha o poder disso aqui. Considerando que eu tô com muito mais olheira que o normal, tá? Ele rende, ele espalha muito bem, ele tem uma textura muito gostosa. Eu acho que a satinada realmente é a palavra que descreve perfeito esse corretivo. E assim, eu já usei ele. Quando ele seca, ele fica com o acabamento mais sequinho, mas ele mantém um vício de uma pele hidratada. Olha isso aqui, gente. Se eu tivesse neutralizado a minha olheira por baixo, a gente teria uma cobertura de 100%. Mas como eu tô com muita olheira, você consegue ver ele levemente acinzentado. Ó, o 5 também deu muito bom pra mim, hein? Eu senti que tem bastante cor clara nesse último lançamento. Porque assim, nunca que eu usaria um corretivo cor 5. E o cor 5 deu muito bom, olha. É um corretivo mais pra realmente tampar a olheira. Olha isso, gente. Tô cortando o grama aqui do lado bem agora. Como que a gente pode ver a cobertura dele? Eu diria que ele é uma cobertura saindo do médio, indo pro alto. A minha pálpebra aqui também é colorida, tem coloração, não basta você ter a olheira só embaixo. A pálpebra inteira tem que ser toda cagada. Você vê que neutralizou 100% a minha pálpebra em cima. Aqui embaixo, a gente tem um pouco mais de profundidade de olheira. Mas mesmo assim, gente, cobertura muito, muito boa. E se deixar, o corretivo rende. Aí você vai espalhando assim o resto do rosto e vai, entendeu? Nossa, eu amei demais esse corretivo. Ele rende muito, tem uma aplicação muito boa. E agora deixa eu mostrar pra vocês de perto. Isso aqui parece uma língua. Ele é bem achatadinho. E ele encaixa muito bem, gente. Ele aplica muito bem o produto. Ele deposita, sabe? É diferenciado. E esse aplicador fez toda a diferença em depositar o produto na pele. Muito, muito bom. Se eu tivesse um corretivo, eu pensaria em colocar esse aplicador, que eu achei mara. Agora do outro lado do rosto, a gente vai passar a base sem corretivo pra gente ver a cobertura dela. Tá? Vou usar a cor 3. Embalagem. É uma embalagem de bisnaga com 30 gramas, já falei pra vocês. E o aplicador é assim. Eu gosto que aí você consegue controlar bem a saída do produto. Ela é uma base cremosa. Gosto de espalhar com os dedos. Ó, gente. Ela tem um tom mais neutrinho, tá vendo? Não é nem amarelo, nem muito rosa. A espalhabilidade dela também é muito boa. Olha como ela neutralizou bem o vermelho da minha pele. Vocês estão vendo que aqui tá avermelhado a minha testa? Olha aqui embaixo, onde já foi a base. Vamos ter barulho de grama mesmo, gente. Tô esperando parar, mas não vai parar. Olha só. A base já secou o tempo suficiente. E o corretivo também. Não selei com pó. O corretivo, ele é mais sequinho do que a base, tá? A base é uma base mais sequinha? É. Ela não deixa aquela pegada gosmenta na pele, mas ela deixa uma pegada hidratante acetinada. Sabe? Ele é o meio termo entre o hidratante e entre o mate, que pra mim é perfeito. Olha só como fica. Eu achei o acabamento dela muito bom. Nossa, isso aqui, gente, é ácido hialurônico. Parece que os ácidos desse lado tudo saíram do lugar. Meu pai do céu! Pra quem tem pele oleosa, você vai sentir uma necessidade de selar com pó pra tampar um pouco esse brilho. E ela tem uma cobertura um pouco menor do que o corretivo. Obviamente, porque o corretivo, ele tende a ser uma cobertura mais alta justamente pra corrigir, né? Se ele tivesse a mesma cobertura da base, a gente usava só a base. Então, o corretivo, ó, realmente tem uma cobertura mais alta do que a base. Agora a gente vai passar aqui, Corret Table. Vou aproveitar o corretivo de cor 9. É 9 mesmo isso aqui? Sim, corretivo 9. Lembrando, gente, que são 18 tons, tá? Tô usando 9, mas tem mais 9 cores. Ó, tem o corretivo aqui mais escuro. Vocês viram, né? Vocês viram no começo do vídeo que eu fiz pra vocês o swatch. Eu vou ser ousada e vou fazer um olho com esse corretivo aqui. O nível de esfuma, do quanto ele esfuma, é surreal. Você pode pegar o corretivo e esfumar com o pincel de esfumar, que o negócio vai, sabe? Ele é muito bom pra esfumar. Você é louco! Gente, se eu disser pra vocês que eu amei esse esfumado aqui de corretivo, isso aqui prova o quanto ele é bom pra esfumar. Sério. Achei muito bom a espalhabilidade desse corretivo, é loucura. Ela é uma base que dá pra você construir camadas. Inclusive, isso é uma coisa que a Visela diz que é construível. Então, você sai da cobertura média pra uma cobertura mais alta com mais de uma camada de base. Ela aceita normalmente, gente. Sem nenhuma dificuldade. Vou passar aqui um pó, tá? Pra gente ver como que ele vai se comportar selando, se ele vai oxidar, se não vai. Inclusive, eu achei que a cobertura aumentou com o pó. Olha, pra mim é só isso, gente. Selar só alguns pontos, que eu acho que às vezes tá mais brilhante. Porque ele já tem uma cobertura, um acabamento mais sequinho, que não necessita de pó em todos os lugares. Só onde você sente que tá mais brilhante. E olha só o acabamento dessa pele. Deixa eu trazer vocês bem pra perto. Olha isso, gente. Olha o olho aqui, concorretivo. Esfumado concorretivo. O que vocês acharam? Eu achei, na medida, sem ser aquela base ultra reboco, mas é uma base que tem um acabamento mais natural acetinado, com hidratante, com ativos que vão realmente cuidar da nossa pele. Não só ficar maquiando de fato, né? Maquiando as mentiras da nossa vida. Ele vai cuidar com óleo de rosa mosqueta, gatuline, o ácido hialurônico e o biosacarídeo. E ainda consegue, gente, construir camadas. É uma coisa louca. Vocês viram que eu fiz duas camadas de corretivo, deu super certo. Ele não mancha, ele constrói perfeitamente. Pra mim, de primeiras impressões, essa base tá aprovada. De todas as bases que a Visela já lançou, posso falar que essa daqui entrou pra uma das minhas favoritas. Eu amei o acabamento dela, eu amei tudo. Inclusive o preço, que eu achei um preço muito justo. E se você gostou, você pode comprar com 15% de desconto. O cupom é GAB15. Um beijo e até mais.